Bora lá galera, então se liga, aqui a gente vai falar hoje sobre vetores. Vetores são entidades matemáticas que nós vamos utilizar para poder representar algumas grandezas físicas. Por quê? Porque muitas das grandezas não podem ser expressas somente por um número. Exemplo de uma grandeza que pode ser somente expressa por um número, que pode, temperatura. Pô, aqui está mais ou menos uns 30 graus Celsius. Acabou, minha informação está completa. Olha, esse tipo de grandeza é chamada de grandeza escalar. Agora, se eu falar que acabou de passar na minha rua um carro 80 km por hora, eu te disse para onde é que o carro estava indo? Eu falei se ele estava subindo ou descendo uma ladeira? Eu falei, a única informação que eu disse foi o quê? A velocidade dela. Você concorda que essa informação não está completa? Sempre que a sua informação não estiver completa, é esse carinha chamado de grandeza vetorial. Então, o que é um vetor? É um número especial que precisa de direção, sentido e intensidade. Quando eu falei carro na rua, eu citei quem? A intensidade, 80 km por hora. Mas ficou de carência esses dois dados aqui. Então, como é que você vai representar um vetor? Ele é representado por uma seta e uma letra, uma seta em cima. Então, esse aqui é o meu vetor 3, 4. Significa que na orientação X ele anda 3 unidades e na orientação Y ele anda 4 unidades. O módulo do vetor você vai guardar como sendo o seu tamanho. O que é o módulo? O tamanho do vetor. Mas, muitas vezes, o problema pede para você calcular esse carinha. Caso ele peça, o que você vai dizer? Como, nesse caso, eu tenho quanto vale a parte em X e a parte em Y, o seu módulo vai ser 3 ao quadrado, que é a parte em X, mais 4 ao quadrado, que é a parte em Y, todo mundo dentro da raiz. Então, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16, 25. Então, quem é o módulo do nosso vetor? É a raiz de 25, que são 5 unidades. Ah, por que eu fiz isso? Cara, é só uma ferramenta matemática. Tá legal? Quando eu quiser descobrir qual é o tamanho do vetor, eu vou aplicar aqui essa relaçãozinha. que se você parar para pensar no Teorema de Pitágoras. Trabalhar com o vetor é trabalhar com o triângulo. Tá legal? E, muitas vezes, o triângulo é retângulo. Então, fica esperto. Eu vou botar claro com os exemplos. Decomposição vetorial. Quando o problema que eu falo sobre decompor um vetor, é para você destacar o que é a parte X do vetor, o A, X, e o que é a parte Y do vetor, o A, Y. Você pode se perguntar. Cara, ele disse que o vetor é representado por uma letra com uma seta. Aqui eu não coloquei a setinha em cima da letra como fiz aqui. Por quê? Porque aqui as letras, as componentes X e Y, estão destacadas. Aqui eu calculei quem? Direto o módulo do meu vetor. Sempre que eu tiver o módulo do vetor direto, um único número, eu não preciso colocar a setinha em cima. Beleza? Mais uma vez, eu não falei que isso aqui ia trabalhar com triângulo? Então, se eu estou trabalhando com triângulo, esse lado aqui seria o lado A, Y. São os mesmos do tamanho. E esse lado aqui seria o lado A, X. Como é que eu calculo, então, quanto vale cada um deles? Um macete para te ajudar. O A, X, ele não está coladinho no ângulo, ele é um cateto adjacente. Quem fala do cateto adjacente? É o cosseno. Para não esquecer, você vai lembrar o seguinte. Como o A está colado, o A é o cosseno. A, cosseno, teta. Então, nesse caso, quem seria o A, X? 10, que é o valor de A, vezes 0,8. Então, o A, X vai valer 8, como a unidade é metros por segundo, metros por segundo. Beleza? Então, quem eu estou usando? Essa fórmula aqui. O A, X é o cara colado. Seria colado, eu usei o cosseno. Agora, olha essa outra relação. Eu quero saber aqui quanto vai o A, Y. O A, Y aqui não está separado do ângulo do teta? Ó, o A, Y não está encostando no ângulo. Se não está encostando, está separado. Separado, seno. Seno de teta. Então, A, Y é igual a 10 vezes 0,6. A, Y é igual a 6 metros por segundo. Então, ó, não esquece. A, X, você vai ver se está colado ou separado. Geralmente está colado, tá? Então, a gente vai usar o A, cosseno, teta. O A, Y é o A, cosseno, teta. Então, eu transformei esse vetor A em dois vetores. Como é que ficaria, então? Então, o vetor A é igual a 8 e 6. Lembrando que o 8 é a componente de X e 6 é a componente de Y. Repara que aqui eu voltei com a setinha. Por quê? Porque eu separei o meu vetor. Se eu separei o vetor, ele virou... Perdão. Se eu separei o módulo do meu vetor, ele voltou até essa seta. Ele tem orientação. Beleza? Seguindo, daqui a pouco vou fazer um exercício com você. Fica tranquilo para não ficar muito confuso. Soma vetorial. Eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar na mesma direção. E eu botei. Mesmo sentido, sentido oposto. Mesma direção. Ou ele está na horizontal ou vertical. Beleza? Nesse caso, eu peguei a horizontal. Mesmo sentido, apontando para o mesmo lado. Sentido oposto, apontando para o lado contrário. Então, nesse caso aqui, eu quero somar os dois vetores. O vetor A e o vetor B. Então, se eu simplesmente somar esses vetores, eu vou falar que eles vão virar um vetor C que vale 5 unidades. O que eu fiz? Somei os bônus. Nesse caso aqui, como é que vai ficar? Um vetor puxa para a esquerda, outro vetor puxa para a direita. Eu vou falar que a resultante vai ser o quê? O vetor D que vale 1 unidade. Por que 1 unidade? Como eles estão no mesmo sentido, somei. Como eles estão em sentidos contrários, eu subtraí. Então, uma soma de vetores de sentidos opostos é igual a uma subtração. Qualquer coisa, eu volto o vídeo, eu vou fazer exercício. Então, bora para o próximo quadro. Bora! Bora lá, continuando aqui a soma vetorial, agora em diferentes direções. Então, para analisar isso, eu tenho a regra do polígono e a regra do paralelogramo. Se liga. A regra do polígono consiste em simplesmente formar uma figura. Uma figura qualquer. O polígono é o polígono. Aqui, você vai ter o seguinte raciocínio. Eu peguei um vetor A para sair desse primeiro ponto. Quando eu terminei de andar, eu peguei um outro vetor B. Quando eu terminei de andar, eu peguei um outro vetor C. Eu quero representar qual é o vetor resultante que me levou do primeiro ponto para o segundo ponto. Então, você vai falar que esse vetor resultante é isso aqui. Então, o que é esse vetor resultante? Não fechei o polígono? A mais B mais C mais D. Tranquilo? Então, só tem que fechar uma figura. O que importa no vetor? Onde você começa e onde você termina. Ponto partido e ponto chegado. A regra do paralelograma aqui, você vai ter uma pontinha para fazer. É o seguinte. Entre os vetores A e B, eu vou ter um ângulo teta. Beleza? Esses dois vetores aqui vão se unir. Então, para poder representar essa soma, eu tenho que formar uma figura de lados paralelos. Daí que vem o nome paralelograma. Então, concorda que esse lado é paralelo a esse? Concorda que esse lado é paralelo a esse? Formei a minha figura. Então, eu começo com o vetor resultante, onde os dois começam, e termino onde os dois terminam. Então, esse aqui é o meu vetor resultante. Vou chamar de vetor A mais B. Ou, simplesmente, vetor C. O que o programa pede? Calcula o módulo do vetor resultante. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, que eu me referi nos módulos, mais duas vezes AB, cosseno do ângulo entre eles. Nesse caso, é o ângulo teta. Já vou fazer um exemplo sobre isso. Então, isso aqui é a soma vetorial. Para esse caso, onde eu tenho vetores em direções diferentes. E a subtração? Cara, a subtração, eu tenho que ter o mesmo raciocínio. Aqui eu tenho um ângulo entre esses dois vetores. Enquanto eu formava o paralelogramo, aqui eu simplesmente vou ligar os pontos. Vou ligar o ponto final do A com o ponto final do B. Vamos dizer que eu quero falar o seguinte. Eu quero dizer que o meu vetor é B menos A. Beleza? Então, aqui, B menos A, que eu vou chamar de B. Sempre que eu falar que o vetor B vem da frente, a seta aponta para ele. Se eu quisesse o vetor A menos B, a setinha estaria apontando para cima. Como é que vai ficar isso aqui? D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes AB, cosseno teto. Quando é soma, eu uso o sinal de mais. Quando é subtração, eu uso o sinal de menos. Repara, é a mesma forma. Beleza? Para soma, para subtração. Então, vou fazer uma questãozinha aqui que fala sobre isso. Pega sua pochila, livro 1, física 4, questão 3, página 71. Página 71, questão 3. Diz o seguinte. Dois vetores formam entre si um ângulo teto e possuem módulos 512 unidades, respectivamente. Se a resultante entre eles tem módulo 3 unidades, pode-se afirmar corretamente que o ângulo teta entre os vetores V1 e V2 vale. Então, ele falou resultante. Sempre que ele falar resultante, ele está falando de uma soma. Sempre que ele falar diferença, está falando de uma subtração. Então, página 71, questão 3. Ele disse que o módulo de um vetor, vou chamar aqui de A, está V1, é 5. O módulo do outro vetor, V2, é 12. E o vetor resultante é 13. Então, como ele falou que é resultante, eu vou jogar dessa forma. E aí você vai ter V resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes cosseno de teta. Então, substituindo os dados, aqui, V resultante, 13, é igual a V1, 5, V2, 12, mais 2 vezes 5 vezes 12, cosseno de teta. A única coisa que sobrou, o teta. Então, 13 ao quadrado vai dar para a gente 1, 6, 9, certo? É igual a 25 mais 12 ao quadrado, que é 1, 44. Mais 2 vezes 5 vezes 12, cosseno de teta. Mas eu quero que você se repare uma coisa. Quanto vai dar essa soma aqui? Você vai ficar com 1, 6, 9 é igual a 1, 6, 9 mais 120, cosseno de teta. Concorda que quando esse carinha vier para cá, eu vou ter uma subtração? 1, 6, 9 menos 1, 6, 9, isso vai me dar zero. Zero é igual ao cosseno de teta vezes 120. Ou seja, esse cosseno precisa ser zero. Qual é o número que tem cosseno de teta? Melhor, qual é o ângulo que tem cosseno de zero? O ângulo que tem cosseno de zero é 90 graus. Beleza? Pelo menos um deles. Entendido? Então, o gabarito aqui é a letra... O lutador morreu. É só... Faltou. Gabarito letra D. Tranquilo? Eu vou separar algumas questõezinhas de sua coxila que tem esse mesmo raciocínio, tá? Beijo modelinho, vou mandar para vocês. Tchau, tchau, tchau.